Em breve no campinho Em breve no campinho É baile de comando Em breve no campinho Em breve no campinho É baile de comando Essa é a tropa do T-Baby E o milícia tá fugindo Agora é baile de comando A porra do campinho Agora é baile de comando A porra do campinho Joga a xereca na pistola Rebola no maçarim Joga a xereca na pistola Rebola no maçarim É baile de comando A porra do campinho 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 Essa é a melhor gestão E o morador tá sorrindo Nós fez o Tino Junho Render pra bandido Nós fez o Tino Junho Render pra bandido Essa é a tropa do T-Baby E o milícia tá fugindo Nós fez o Tino Junho Render pra bandido Nós fez o Tino Junho Render pra bandido Essa é a tropa do T-Baby A porra do campinho É baile de comando A porra do campinho Essa é a melhor gestão E o morador tá sorrindo Nós fez o Tino Junho Render pra bandido Render pra bandido Essa é a tropa do T-Baby E o milícia tá fugindo Nós fez o Tino Junho Render pra bandido Nós fez o Tino Junho Render pra bandido Render pra bandido Render pra bandido